Fala galera, aqui quem tá falando é a Sabrina Bastos e eu tô aqui pra convidar todos vocês pra Zee Festival que vai rolar dia 11 de outubro aqui em Porto Alegre. Entre as principais atrações vai rolar Ana Vitória, Isa, Camila Cabel e muito mais. Inclusive eu vou estar lá, espero todos vocês lá. Beijo!